...do galo forte e vingador. Em campo, os galos, da capital e de Juiz de Fora. O Tupi vem a campo tentando quebrar um tabu. Há 14 anos, não vence o Atlético pelo Campeonato Mineiro. E os donos do terreiro foram logo mostrando que o tabu não era de brincadeira. Tucho cobrou falta e Wagner perdeu. A resposta a Carijó vem em forma de gol de Marinho. Mas o centroavante estava impedido no chute cruzado de Moisés. Michel bate falta e Paulo César defende. Laika, Renilson quase abre o marcador para o Tupi. Agora, dois pesos e duas medidas para a arbitragem. Michel cruza e Wagner impedido, toca de cabeça. Renato só completa para o gol, mas veja por outro ângulo. Um impedimento não marcado que resultou no primeiro gol do jogo. Depois, só mais uma chance com o Tucho de Fora da área. E o Tupi saindo reclamando. Agora ali eu peguei a bola corrida ali do Luiz Alberto, o cara fez a falta e ele não deu nada. Falou que a bola não foi nem para mim, nem para ele. O Tupi voltou quente e a arbitragem também. No primeiro minuto, o zagueiro leva a mão na bola. Pênalti e não marcado. Renato levantou ali o braço. Logo depois, Denilson acerta o calcanhar, mas Lino erra o dele. Na sequência, Denilson cobra a falta pela esquerda. Marinho dá um leve toque. Michel desvia e é gol do Tupi. O Atlético arma uma pressão, mas tem apenas duas chances em 36 minutos. Na primeira, Dejair cruza e Felipe salva gol certo de Márcio Santos. Na segunda, Paulo César corta o cruzamento, mas Renato pega a sobra e faz o gol da vitória. 2 a 1 para o Atlético. E como disse o André Luiz, o Atlético lidera agora o campeonato mineiro com 20 gols. 1 ponto.